Nessa L é só, Super Pop! Super Pop! Oh, 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 oh! Não fico longe de você, porque o Super Pop vem Você me faz tão bem, mas me deu fora Estou aqui, estou aqui, mas vou te evitar pra não me machucar No Super Pop estou, amor, curtindo aqui no Águia L, toque de ferro, novo amor, encontrei no cenário 3D Agora é no Pop que eu vou Vim pro ar, que é amor, no cenário 3D No Pop que eu vou Quando eu quero o seu, de queijo ninho assim Eu tô no cenário 3D Eu tô no cenário, eu tô no cenário Eu tô no cenário 3D Eu tô no cenário, eu tô no cenário